Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal e eu já gostaria de começar esse vídeo com uma denúncia que o youtuber aqui está com vergonha de abrir o vídeo porque está cheio de gente no negócio Ele pediu para a gente se esconder se ficou com vergonha, que eu sei Gente, a gente está aqui no mercado viemos comprar rango porque está todo mundo com fome lá na Pink House e literalmente não tem comida Não, é sério, vocês não estão entendendo Porque ele está de dieta e é só frango gente, ninguém mais aguenta o rango dele Eu faço a minha comida e tenho que fazer a comida deles ainda Vocês estão vendo ele se cuidando? Ele olha para a câmera, mas ele olha para o lado para ver se tem alguém olhando ele gravar Gente, é sobre isso, não tem vergonha Eu falo em qualquer lugar Depende da situação, né? Porque imagina... Sei lá, depende da situação Eu não vou chegar num tipo... Imagina, chega num velório E morreu Tipo, aí, aí, gente Aí, eu acho que é a única situação que eu ficaria constrangida Mano, por que eu falei? Mano, nada a ver Enfim, gente, a fome faz coisa com as pessoas Vamos comprar comida que eu estou ficando é doida Eu não lembro se eu pedi... Eu não lembro se eu pedi para vocês deixarem o like E se inscreverem no canal E compartilharem esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal E está todo mundo olhando para nós Deixa eu olhar, deixa eu olhar Acho que é para mim a careca Meu Deus do céu Vamos entrar, chegamos no mercado Bora comprar Han, porque eu estou ficando nervosa Eu não estou suportando mais Carequinha, a número 1 é a Britney Eu faço uma aposta com vocês Se você fizer uma dancinha no mercado Imita o dinossauro A Maria Joaquina A Maria Joaquina já vai direto Ele estava de dieta Ele só estava de dieta quando ele tem que cozinhar Porque ele disse que se eu fizer a janta ele vai comer Hoje eu vou comer E a denúncia de hoje é que a janta era dele Gente, eu estou ficando estressada Vai, 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 vai Corta isso aí que eu vou lá Decidimos que vamos fazer a noite do pastel Isso mesmo, gente A noite do pastel E ele falou que até ele come Para vocês verem o grau de dieta do homem Já peguei carne moída aqui Cebola Não podemos demorar, né? Para não deixar muito tempo Easy Gaúcho lá Porque Flávio vai ficar naquele videogame Como assim? Essa massinha quadratura Não, o pastel é redondo Você quer inventar moda? Eu não bato bem na cabeça E esse pastel custou 160 reais, gente Vou chegar, vou colocar Gaúcho Para esmagar pastel O Isadora para ajudar A galera Vamos fazer eles lavar a mão Eu vou fazer eles ajudar A fazer o pastel Agora a gente vai passar aonde? Do pastel Aonde? Mas aonde? Fala o nome Para ver se tem o que? Opa, tchau Do Masterchef E é sobre isso Esquece Que eu quero comer hoje Eu me sinto foda Chegamos Vocês piscaram E a gente já está na Pink House Deve estar a mó bagunça lá dentro Porque essa tropa só sabe bagunçar, gente Eles bagunçam A gente limpa Enfim, né? Família Vocês sabem como é que é Ó, tem alguém vindo Do TV Quem será? Flávio e Vitor E Lara Será que já saiu? Será que está se arrumando? Vai sair E esse Gaúcho Provavelmente estão no quarto gravando Você tem que ficar de olho, hein? Você tem que ficar de olho Porque o Fabinho não fica de olho Eu falo, Fabinho Eu acho que eu não Ficar de olho E ele Não Gente Tcharam Adivinha o que nós vamos comer Hoje é a noite do Gambar Do Vai, Garrucho Pastel Uhul A animação dele Faz lá Eu vou repetir É a noite do pastel Vocês fazem uhul, tá? É a noite do pastel Uhul Gente Olha quem vai me ajudar A fazer o pastel Se sente bem Pra ajudar a fazer o pastel? Você gosta do pastel? Gosto Fala baixo Pastel de carne É porque não tem de esfriar frango Você quer de frango? Não Só de carne, né? Quantos pastéis vocês comem? Quantos pastéis vocês comem? Cada um Tipo Vocês vão ajudar a apertar Pastel de carne? É pastel normal Tradicional Pastelzinho Que você conhece pastel diferente? Sim, tem uns grandes Não, não, não Aqui é pastel O pastel Quanto você come? Vários Fala a verdade, Gaúcho Mas uns 10 Vocês estão Gente, vem 24 massas Eles falam que comem 10 pastéis 24 massas, Duda Isadora falou que come 10 Você acredita? Eu não consigo Eu não consigo comer 3, 4 3 É aquele bem pequenininho É esse aqui, ó É esse o tamanho da massa de pastel, gente Tamanho tradicional Dá, né? Então, mãos na massa aqui Começou a fazer esse pastel Porque a galera tá com fome Você tá com fome, Maria Eduarda? Oi A Laurinha está em casa hoje Então a família tá toda reunida Oi Não, o quê? Posso ir pra casa do Gaúcho E as semanas que vem? Oi? Posso ir pra casa do Gaúcho E as semanas que vem? Pergunta pro teu pai Chama teu pai e pergunta pra ele Como é? Tá brava Ah, não quero ver O quê? Posso ir pra casa do Gaúcho E as semanas que vem? Não Posso ir Ih E morreu Enquanto eu faço pastel Tá acontecendo uma trollagem Lá no quarto Flávio, vem cá Você escutou alguma coisa Do que tá acontecendo lá no quarto? Não? Gente Troca aí É trollagem Você escutou? Tá bolado já Por quê? Mas peguei o Gaúcho de pau Por quê? Porque ele falou que queria morar aqui Com a luta Ai, você tá me tirando? Tá me tirando? Aqui é a união, gente Ó Uma vai enchendo pastel A outra vai, quer dizer União só eu e você, né, Duda? Que ninguém se escalou pra ajudar Na hora de comer Vocês vão ver, gente Na hora de comer Todo mundo brota aqui É sim Gente Olha quem acordou um pouquinho Tá aqui querendo mamar, gente Meu Deus Que bebê mais lindo Gente, eu tirei minha mãe Só por causa dela, tá? Eu tenho que tirar esse negócio aqui Ó, eu tirei tudo Ai, ela só fechou um pastel aqui Ó, gente Gente Olha isso aqui Olha os pastéis Tá bonito não tá Mas tá cheiroso Tá cheiroso? Então bora partir o comer Pô, estou agoniada Ó, quem quiser gelo Pega ali, gente A noite do pastel é assim Sem frescura É só sentar e comer E aí, Duda, provou? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Muito bom Com a nota Prova aí, Flávio Eu preciso falar com a nota do meu pastel Lara, a Lara tá atrás de mim Lara, você provou? Família, família Ainda não Ai, essa cola que tá estranha Tipo assim, como é que é? Olhando, não tá pra lá É, bonito não tá Mas tá gostoso Prova, experimenta 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 Que coisa mais linda, gente Ih, quem que vai lavar a louça? Vai ter campeonato pra ver quem lava a louça Flávio versus Gaúcho Vai ser campeonato de quê? Boxe Boxe, essa eu quero ver Me chamem depois Quem vai nocautear de primeiro E quem cair no chão primeiro Vai ser o que vai nocautear Não, não pode nocautear de cair no chão É, quem cair no chão primeiro Ih É quem cair no chão primeiro, na real Então tá, a bagunça tá aqui Vou lá pro sofá Quando for o campeonato de nocaute me chamem Vai começar o rolê então Vai começar o rolê É de luva e tudo Vamos, vamos, vamos Para aí, para aí de me posicionar Vai dar merda, vai Valendo o quê? A louça A louça Ó, é pra usar 30% da força, tá? Tá, 30% da força só, gente Não, vou fazer isso aqui, rapaz Tá, a gente na roda, sério Belé, esse aqui, ó Gente, para isso esclarecer aqui Que eu sou a juíza, tá? Isso aqui É porque hoje era o dia de lavar louça do Flávio E aí eles competem assim E ele fica me provocando aí É, chamando o Flávio Que isso, que aquilo Quer lutar? Epa, epa, epa Calma, 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 calma Vai Um, dois, três, vai E aí Vai, vai Vai, calma Vai, vai, vai Olha o Flávio Tá com o protetor bucal, Flávio O dente Vamos, vamos Vai, olha o gaúcho Ah não, gaúcho Devagar, devagar Devagar, devagar Uia Sim, giro Sim, vai, vamos lá Vai, chega perto de um do outro, vai Uh Ai Eita, ficando bom o negócio Vai 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 Flávio 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 cansou Tá valendo a louça, filho Tá valendo a louça Tá valendo a louça Tá valendo a louça Ele machucou o olho dele Machucou ele? A voz ligada aqui Não, vem Ah Pronto Pronto Entre tu e teu pai agora, então Vamos lá Vai, Flávio Valendo a louça Agora Valendo a louça Valendo a louça Vai, quero ver Vai Olha o dente Cuidado Bora, bora Uh O gaúcho se livrou de lavar a louça Bate aqui, gaúcho Bate aqui, bate aqui Machucou você? Não De boa Vai Ele gosta de brincar com o gaúcho, né Ó Vai de baixo Correu Correu Flávio arregou A louça é sua Olha pra cá Arregou Você arregou Ai, vamos ajudar a gente Ai, meu Deus Até que fim A vovó pegou a letinha E dava no colo, né Ó Ela tava com o vovô Não chorou Que coisa mais linda, né Olha isso, gente Olha isso, gente A coisa mais A coisa mais É o Flávio Uma dádiva de Deus Dá um alô Pede um like já pra ele Já, Di Fala pro pessoal assim, ó Ó Tem que deixar Ensina ela O que tem que fazer no vídeo Deixar o like Se inscrever no canal Até você mesmo Aí Família, pra lembrar vocês Que a louça é Do gaúcho Vai lá Tu avisar ele Perdeu, gaúcho Na palavra é palavra Ele perdeu Ele que fez o desafio Dá um refei aí Dá um refei aí, mano Tchicicapapum Bum, bum, bum Apostou a louça, mano Vovó coruja Vovó coruja Gaúcho Perdeu, vem pra louça Senão vai ter que fazer O carro quebra gelo comigo Estamos na luta aqui Quem vai lavar a louça do pastel As meninas A Lara tá se arrumando Porque tem uma revoada Uma festa de Halloween Isa está no quarto Com o gaúcho O Flávio tá ali batendo Flávio E você? Nem pensar, né? Você já lavou toda a louça do Flávio Gente, pra quem não sabe Cada um tem o seu dia De lavar louça Aqui na Pink House Entendeu? O que que você tá com essa luva aí? Vai, bota essa luva aí, Feio O que que você tá com essa luva aí, Da? Porque eu quero bater alguém É porque ele se empolga, gente Ele fica vendo ali A realidade A realidade E a expectativa A realidade E a expectativa Quem que vai lavar a louça? É você É o gaúcho? Não É você É o seu dia A gente fez uma aposta Ele tá lá no quarto Então vai lá Então vai lá Tira a luva Pega a câmera lá E bota na galinha Então vai lá Vai lá Acompanha Acompanha Vai lá Não, acompanha você Vai lá Que agora você vai fazer ele lavar a louça É contigo agora, Feio Se ele falou Se ele tem que lavar a louça Faz cocaia Deixa eu mexer Se ele tem que lavar a louça Que? Falou o que? Tira a roupa? Tira a roupa Oi, Dora Abre aqui Abre aí, Isadora Que tira a roupa o que? Abre essa porra aqui, mano Que tira a roupa o que, Feio? É a roupa, gente O saco É a roupa, gente É a roupa do saco, Feio É a roupa do saco, Feio É a roupa do saco, Feio É a roupa do saco, tá cheio ali, Feio Acho que a mãe de você vai apanhar tudo Vai embora, Feio Tá, calma O quê? Eu cheguei a dominei a casa Sai, mãe Sai, mãe Agora vou ter que descar Para, para, Isadora Para, para, para Deu, gente Não, não, não Para, para Finalizar o teto Ai, que caceta A bolha do batalho Para, para Gente, que isso Pelo amor de Deus Só tem louco nessa casa Só tem louco nessa casa Jesus Cristo Eles estão brincando de lutinha Sério Gaúcha, deu duas vassouradas no Flávio O Flávio O que estava acontecendo aqui, Flávio Explica Por que você entrou no quarto? O que aconteceu? Ele está fodindo O que aconteceu? Conta O que aconteceu? Eu estou falando para tirar a roupa Tirar a roupa Tirar a roupa da Xen Não sei não Vou tirar a roupa da sacolinha Vou lá ver o que aconteceu Tem alguém vivo aí? Eu estou em toque Ninguém me tira daqui Segui é tirão, né? Vocês estão gravando? Vocês estão gravando? O que vocês estão gravando? Só estão gravando, Flávio Vocês estão gravando Xen Também Tá que história é essa de tirar a roupa? Tira a roupa Meu Deus, o Flávio tem a mente É que a gente ia gravar o vídeo da Xen Aí eu falei Tá isso, tira a roupa aí, então Veram, gente? Como o povo é malicioso O povo é muito malicioso É complicado Gente, agora vamos decidir Quem vai lavar a louça A vassoura ficou ali gaúcha Vai guardar a vassoura Olha, vem aí Esse aqui Nem homem é Está pingando tudo no chão aí Já fizemos três apostas As três apostas A gente está me devendo isso Posso ir, então Rápido Não, vai lavar a louça, gente Beijo, amanhã dá tchau aí Dá tchau, pessoal Beijo Dá tchau, Isa Beijo Tchau, gente